Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Leila Cursi, eu sou estudante de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Eu sou pesquisadora da FF Leste e eu faço parte do programa de literatura e culturas italianas. Para comemorar os 700 anos de Dante, eu estou fazendo algumas leituras e agora eu estou na última parte dessa cântica, eu estou no Paraliso e vou ler hoje para vocês um trecho do canto 16, a partir do verso 133. Já estavam lá Gualterotti e Importuni, e ainda Borgo seria bem sossegado se de vizinhos mais se estásem imune. A casa Donde, por justificado, desde seu a desgraça vossa veio, cortando o prazer vosso acostumado. Honrada era, com todos do seu meio, ó, bom de monte, como mal fugiste das núpcias suas por regogiz o alheio. Ledo seria quem agora é triste se Deus te houvesse concedido a Emma, da primeira vez que a cidade surgiste. Mas importou ao mutilado emblema da guarda-ponte que Florença desce-lhe em holocausto a paz sua postrema. Com essa gente e as mais que a mente aquece, Florença, eu vi em tão sereno o gosto que não tinha razão porque plangesse. Com esse povo a sua glória proposta e a justiça, até quando o alvo, então, lírio, não foi reverso em lança-posto, nem feito culpro por brutal facção. Obrigada. 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 Obrigada.